Eu sou a Consul Geral do Brasil, para aqueles que não conhecem, nós hoje estamos aqui nessa festa de confraternização e eu queria dizer a vocês primeiramente que eu queria desejar a toda a comunidade brasileira da Suíça Romana um Feliz Natal, boas festas, um ano de 2016 pleno de saúde, oportunidades e prosperidade. Eu queria também agradecer, dizer a vocês que nós estamos terminando, nós aqui no consulado, terminando o ano com um sentimento muito forte de dever cumprido. Mas nós fizemos isso com a ajuda de muitos parceiros. E eu queria destacar o Conselho de Cidadania da Suíça Romana, que se ofereceu, que trouxe o seu voluntariado, que entendeu as nossas limitações do consulado, mas também a nossa determinação em fazer os nossos projetos e levar adiante. E um desses projetos nós estamos lançando hoje, é o Ligue 180. É uma campanha de combate à violência doméstica. É um problema que nós temos aqui na Suíça Romana e em outros lugares também, inclusive no Brasil. Nós queremos que vocês prestem atenção a isso, que não saiam sem levar uma cartilha dessa. Seja para você mesma, seja para uma vizinha, para uma amiga, para alguém que você conheça, que precisa dar o primeiro passo. E ajude essa pessoa a se ajudar dando o primeiro passo. Leve a cartilha e divulgue a campanha. Nós hoje temos aqui alguns parceiros que vão falar muito rapidamente, para que vocês sejam informados daqueles projetos que nós vamos começar a implementar aqui no consulado. E eu vou chamar então, primeiramente, para falar o pastor Richard, que é o porta-voz do Conselho de Cidadania. Muito obrigada a todos. Obrigada.